Bom dia, galera! Olha aí, novidade que saiu aqui em casa. Um marreco e um pintinho de sedosa. Saiu bem peludinho esse pintinho. Só que ele estava muito fraquinho. Meu esposo teve que tirar ele do ovo. Espera aí. Eles viraram companheirinho um do outro. Espera aí, meu amor. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem o que vocês estão achando do vídeo. Dá sugestões. Sei que eu não estou falando muito tempo, mas eu vou ver se eu arrumo uma câmera para melhorar aí para vocês os vídeos. Muito obrigada a todos que participaram, que comentaram, que curtiram. Muito obrigada pela força aí. É isso aí, gente. Vai aparecer mais novidade e eu vou estar mostrando para vocês. Uma vez... Oi! Uhum! 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 Obrigado.